E as tuas movimentações Como é que você gosta de lutar E como é que você Você tá buscando nocautear o cara Você tá buscando que tipo de golpe E de movimentação pra pegar o cara Olha, eu sou um cara Que Eu sou destro, né De natureza Mas pra lutar, eu luto de canhoto Isso é uma coisa que meu pai me ensinou Moleque Eu aprendi E hoje eu luto de canhoto Então a minha mão da frente Que é a direita Ela acaba sendo a mão mais forte E eu gosto muito dela Com cruzado Então eu sou um cara que boxeu muito Quando precisa brigar Eu brigo, mas quando precisa boxear Eu boxei Consigo boxear legal E uma mão que eu gosto De encaixar bastante É meu jab direita É forte, né E o cruzado direito também É uma mão que eu gosto muito Quando elas pegam Ela faz diferença Agora deixa eu Quero saber o seguinte Ele tá lutando até 76 hoje, né Você tá lutando até 76 Isso Fala, abre o jogo pra gente Amaguti Eu sempre, eu sou um cara Meio crítico nesse sentido aí Ah, claro Na rua você anda com quantos quilos Se eu parar você na rua Para aí Sobe na balança aqui, ó Tá com quantos quilos? Não, o meu peso normal É esse ano Esse ano Eu nunca tinha chegado A esse peso, né Eu bati esse ano 85 quilos Bati 85 quilos Nunca tinha chegado Mas Depois que eu fiz uma boa preparação Aqui fora Automaticamente Meu corpo Ele cresceu Cresceu Então quando eu peguei 20 dias de férias Parece que Fiquei um ano parado Né Eu enchei muito Fiquei muito forte Né E foi um peso Que nunca tinha chegado Mas meu peso normal aí Você vai me encontrar na rua aí Sempre com 81 quilos Você falou Você falou um negócio interessante Depois que eu comecei aqui fora Né Aí nos Estados Unidos, né O que que tem mudado nos treinamentos Agora que você tá aí Na verdade O Brasil É uma grande potência do esporte O Brasil tem Grande condição De fazer vários campeões mundiais Mas o Brasil é um país Que não tem apoio Não tem investimento no esporte E isso acaba atrapalhando a gente Não tem lutas Entendeu Aqui nos Estados Unidos É onde você encontra material humano É a melhor opção aqui E tem bastante Bastante eventos Agora sobre treino Ah O treino dos Estados Unidos é melhor O treino do Brasil Não O nosso treino do Brasil Eu vou Vou ser bem Bem sério pra vocês O nosso treino do Brasil É um treino maravilhoso Um treino muito bom Né Então Tipo assim A gente acaba vindo aqui pra fora Porque aqui é um país Um país a oportunidade Um país aonde você vai se mostrar mais Aonde você vai ter Oportunidade De fazer uma grande luta E no Brasil Você não tem isso Né O americano Ele acredita no seu trabalho O legal é isso E o brasileiro não acredita Aí o brasileiro acaba perdendo Uma grande Um grande atleta Porque não tem apoio Não tem nada Ô Sandro Eu queria até aproveitar Isso daí Que o Yamaguchi Tá falando Eu acho que o nosso país Realmente Ele Ele tem coisas boas Claro Como o Yamaguchi Tá falando Mas eu acho que o nosso país Ele tem um Um problema histórico De não reconhecimento Dos atletas Né E eu acompanho o Yamaguchi Aí eu lembro que Na época da pandemia É Ele e outras pessoas Da família dele Pô tiveram Passaram muitos problemas Né Com fotos de apoio financeiro Pô São atletas de nível olímpico Né Com medalha pan-americana E E Eu lembro que Sai até uma matéria Do Yamaguchi Né Tendo que fazer Outros tipos de trabalho Não ligados ao boxe Pra poder se manter Eu acho isso uma vergonha Né Num país Que nem o nosso Que Só parece que Só reconhece os atletas Naquele momento Único ali Que ele tá ali Ganhando a medalha E depois esquece Do cara Como ele mesmo falou Não dá oportunidade O Yamaguchi Queria que você falasse Um pouquinho Dessa época da pandemia Que você teve Vários problemas E Isso aí foi Provavelmente Que te motivou Aí Você tá Agora em Miami Onde você tá? Eu tô em São Petersburgo Fica na Flóida Tampa Tá Me fala Fala um pouquinho Pra gente ter esse período Aí no Brasil Né Da pandemia Como que foi Então Na verdade A época Da pandemia Foi uma época Muito dura Acho que não só Pra mim Pra muitos atletas Muitas pessoas Né Eu acho que a pandemia Ensinou Ensinou muita coisa Né E Pra mim Foi meio complicado Porque Hoje Eu vivo da luta Né E eu fiquei um ano E seis meses Sem subir ao ringue Cheguei a pensar Até que Já tinha acabado A Yamaguchi Cheguei a pensar Que já era Né E aí Eu fiz uma parceria Com a minha cunhada Aline Né Que ela faz Uma Mais medicina Fitness Essas coisas Eu falei assim Aline Olha só Vamos trabalhar juntos Vamos É Ganhar um dinheiro E aí Foi o que salvou a gente Na verdade Porque ela fazia As mamãe Me tinha feito E eu E eu pegava Anunciava Tinha alguns amigos Que compravam E me ajudava Então isso foi legal Entendeu Foi o que Manteve na pandemia Eu consegui aí É Ficar um ano E seis meses Sem lutar Mas ó Com medo De não Voltar mais Ao ringue Né Porque A pandemia Foi Um atraso Muito grande E eu tava Com o filho Recém-nascido Então pra mim Foi difícil Foi uma época Que Não desejo A ninguém Não desejo A ninguém Eu sou um cara Que Desejo vitória Pra todos E Complicado É O que eu posso dizer Pra você Que É Não Não quero Passar Outra situação Dessa Não faço questão Nem sonhar Com essa situação Porque foi dura demais Agora Antes de você Concluir Olha aqui Esse Esse é o cara Esse é o cara Que vocês estão vendo Com essa coleção De títulos Cinturões E etc Isso não pode acontecer Né Isso é um ídolo Do Brasil Né Fala Pra completar O que o Fábio pediu Se você puder Falar dos patrocinadores Atuais Seria legal Opa Então Hoje Eu sou um atleta Brasileiro Que mais Tem conquistas Mundiais Eu sou um atleta Que Vem lutando aí Pra ser o melhor do mundo Vem batalhando aí Quero chegar Ao topo Acho que Eu tenho capacidade Pra isso Estou treino muito duro E acredito No meu potencial Mais do que nunca Né E Eu agradeço Primeiramente A minha família Né A minha esposa Juliana Zandonade O meu filho Robert Que Três anos de idade Né Não estão aqui comigo Né Dessa vez Porque Ele está um pouquinho Atrasado na fala E eu e a mãe dele Conversamos E preferimos Que ele ficasse no Brasil Pra poder estudar Na creche Né Então pra mim Está sendo uma fase difícil A carreira aqui Mas eu estou focado Estou treinando E tenho certeza Que chegará A minha oportunidade De ser campeão mundial Não está muito longe Né E hoje É Patrocinadores Financeiro Que eu possa contar Com dinheiro Por final do mês É Poder pagar As minhas contas Eu não tenho Eu não tenho Mas tem aí É Que cuida dos meus dentes Que é a Doutora Natália É Tenho também É A notória Que sempre está me deixando De óculos bonito Né Tem óculos aí bonito E tem também A Ovo 93 Que dá aí Pra mim As camisas Dá pra mim aí Pra eu poder carregar aí Né E Então é isso Eu acho que Está faltando O financeiro ainda Porque Eu preciso Pagar as contas Tenho um filho Eu preciso Correr atrás Né Todo mês tem conta Então se Apareceu o patrocinador aí Que Acredita no meu trabalho Que confia Que eu vou chegar Bem junto Bem junto Porque nós vamos chegar Porque aqui É um cara de coração Forte E pode ter certeza Que eu vou chegar lá É Essa é a hora boa Essa é a hora boa De uma boa marca Abraçar ele Porque ele vai ser Campeão mundial E tua marca vai estar lá Fala pessoal Meu nome é Fábio Kutakal Sou professor de Jiu Jitsu Pesquisador da história Do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA E também Dirigi vários Documentários Sobre esse tema Eu estou aqui Para convidar vocês Para participar Do meu curso Da história Do Jiu Jitsu E MMA Você que é fã De artes marciais É praticante E acha que é Muito mais importante Os aspectos Filosóficos De transformação Que a arte marcial Pode trazer Esse curso É ideal para você Entre em contato Que eu tenho certeza Que esse curso Vai ajudar você A se transformar Num artista marcial Muito mais completo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL